Vou contar uma história Que conhece pouca gente Do velho Gildo de Freitas O fazedor de repente Que era muito conhecido Por quebra-quato e valente Mas isso foi de primeira Porque já ao fim da carreira A história foi diferente Num show que ele cantava Um certo sujeito viu Chegou pra o lado do Gil Já lhe deu um arrepio E como era muito ligeiro Pro outro lado saiu Botando a mão na cintura Carro a malvada que fura Tocou no cabra e feriu Foi aquela confusão E o vivente foi levado E o Gildo agora cantava Não tava mais desconfiado Mas quando foi certo dia Nem bem tinha almoçado Chegou um moço e diz pra ele Sou filho do pai aquele Que tu deixastes marcado O Gildo até se oriçou Pensando no que fazer Mas o rapaz foi dizendo Seu Gildo me ouve crer Que só estamos querendo Ter um dia com você Vai lá em casa amanhã Pois meu pai diz que é teu fã E não morre sem te ver Ainda cabrunhado No que o arrebelimento faz O Gildo foi ver o homem Apedido do rapaz Chorou muito ao ver aquilo E pensou não quero mais Jogou fora a valentia E só de branco se vestia Como um sinal de paz Os vizinhos já diziam Que ele tinha enlouquecido Sobre um sofá de joelhos Fez preces arrependido E dentro de pouco tempo Deus atendeu seu pedido Ele morreu e no céu Formou-se um grande suvel Por prova que havia subido E esse é o lado do Gildo Que quase ninguém conhece Só imita valentia E as leis não obedece Quem não tem fé E se arrepende E a Deus não reconhece E o Gildo com sua história Vai demarcando memórias Porque o povo não te esquece Salve-se um grande suvel Mas não eu me pare